Fala aí galera, Spongebio aqui, tô aqui na Venom Flow, então promete aí os novos eventos offline aí. Tô conversando com o dono aqui, o Nego Black, pra ver o que a gente vai aprontar aí de Street Fighter 4. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Aqui ó, tem uma área aqui de action figure, aqui uns videogames antigos também, banheiro top, 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 limpão, bem conservado, a lanchonete, e o cardápio é bem legal também galera, dá uma liga. Eles criaram aqui um cardápio, tem tipo, o cardápio tem tipo o logo dos jogos, é bem legal. E tem uma pump aqui também, e tem uma área bem legal aqui também. Ali tem uma área ali de competitivo, pra galera face to face, tá ligado? Já mostrei muito já, então logo mais tem novidades aí, um abraço.